Fala, trailerandos! Tudo bem com vocês? Tudo em ordem aí? Hoje vamos falar um pouco sobre essa maluquice aí desse Winnebago 1972 que um cidadão resolveu trocar motor, botar tubo e fazer dele o mais veloz e potente do planeta Terra. Será que é assim? Vamos lá, vou contar a história porque, como jornalista chato, eu fui atrás e percebi que não é bem assim como a imprensa anunciou há algum tempo. Então já se inscreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like, o seu joinha, deixa uma mensagem, a gente gosta de receber e de responder a todo mundo. E vamos já mostrar um pouco aí dessa história aí desse Winnebago. Tá aí, ó, eu vou passar algumas fotos aí desse Winnebago 1972, tá aí a cara do bichão. Ele é um modelo muito simpático, já apareceu em filmes, em séries e ele tem aí o seu charmezinho, né? Bem bacaninha, mas ele tem um motor que originalmente é um motor Chevrolet V350. E aí esse doido aí resolveu fazer o quê? Resolveu pegar e trocar por um GM com 450 cavalos de potência e ainda meter um turbo, né, que vai gerar, segundo ele, 800 cavalos de potência. É capaz de o cara acelerar o motor embora e o velho Winnebago ficar pra trás. Acontece o seguinte, eu achei interessante essa história e fui dar uma olhada aí, porque apareceu em alguns jornais, mais de um jornal lá dos Estados Unidos. Eu olhei, achei curioso, as fotos eram as mesmas, a história era a mesma, só dizia isso, uma curiosidade, que o cara ia trocar o motor, que ia virar o mais rápido, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fui atrás e acabei achando o quê? Acabei achando o quê? Vamos ver aqui o que eu achei, o que eu achei, achei o site do cara. E aí você pode também dar uma olhada lá. E nesse site aí, Life of Lindy, que é o, né, o Lindy acho que é o tal do cara aí, você tem uma série de vídeos, pra quem gosta, né, de restauração de carro, coisa velha catada no desmanche que o cara reforma, é um prato cheio. E ele tem, tá vendo, uma série que ele fala aí sobre esse Willy Bagel, na verdade é mais do que um filme, um vídeo, mas ele tem outros, ele tem sobre barco, tem sobre camper, tem sobre caminhão, tem sobre aparelho, ele vive catando coisa velha e largada e reformando e tal. É interessante, é mais uma, talvez uma curiosidade aqui, ó, sobre a camper, tem vários de camper, onde ele acha uma tranqueira velha e ele se põe a reformar, tá aqui, ó, do Willy Bagel, tem aqui, tem aqui. Eu vou mostrar pra vocês um pouco desses vídeos aí dele e vou comentando, fazer meio que uma espécie aí de react aí, na verdade. Esse é o vídeo, é, onde ele vai comprar no ferro velho, no começo do vídeo é ele chegando no ferro velho de Arvis e ele passa por vários, eu não sei se ele já foi atrás desse modelo específico ou se ele chegou lá e viu, talvez ele tenha visto outro dia, né, e aí fez só um vídeo dele indo lá, porque ele vai direto nele, ele aparece aqui, tá vendo no fundo, ó, ele vai aparecer, ó lá, ó lá, ele aqui, e aí ele vai, faz uma avaliação, ele entra, tá tudo meio caindo aos pedaços, ele vê o motor, aí ele descobre lá que tem umas coisas que funcionam, outras que não funcionam, e ele vai, na verdade, avaliando o trabalho que vai dar e o estado que estão as coisas pra ele voltar a fazer funcionar, né, uma delas é o gerador, que mais pra frente ele consegue fazer funcionar, aqui ele tenta fazer funcionar o motor e tal, mas aí ele não consegue direito, ele roda, mas não pega, e no final ele mete o bicho numa, numa carreta dele e leva pra casa, e aí depois tem a, a, vamos ver, vou botar aqui, ó lá, e pondo, e até a continuidade dele, vamos dizer, mexendo no Winnebel, né, então vamos ver o outro, o outro vídeo, que é a sequência desse, tá lá, é já ele na, na oficina dele, e ele fala mais um pouco sobre o, 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 ele mostra o interior, que tá realmente meio detonado, e me parece que ele, ele mesmo detonou um pouquinho mais, se você olhar o vídeo anterior, não tava assim tão detonado, acho que ele andou dando uma maquiada ali pra impressionar, não sei, julguem por vocês mesmos, né, é, é, é só procurar o site dele, ele vai lá, ele começa a mexer, ele tira o ar-condicionado, ele vai lá, dá uma geral, tira a geladeira, tira umas tranqueiras, fala que ele vai precisar fazer uma opção de coisa, que tá tudo meio podre, bababá, bababá, e aí, no vídeo seguinte, né, nem sei mesmo, não, nem sei mesmo, ele já, ele já, sai pra dar um rolezinho, põe o motor pra funcionar, e sai pra dar um rolezinho, né, aqui ele, ele tá, nesse outro vídeo, né, ele tá, colocando o gerador pra funcionar, ele tem um geradorzinho lá, o gerador, é, funciona, ele consegue botar ele pra funcionar, e, ele fala mais, o interior, aquela história, né, vai dando um update, no que ele tem feito, na verdade, ele faz uma série de outras atividades, não só, nesse Uniberg, né, mas ele mostra, mostra lá o teto, ele subiu, tem uns furos e tal, mas ele já tinha tirado o ar-condicionado, já recolocou, já, enfim, deu um upgrade lá, e depois, esse é o vídeo, na verdade, é, eu acho que ele mesmo colocou fora de ordem, que ele, coloca o motor pra funcionar, então ele abre o motor, dá uma geral, e, tarará, tarará, aqui ele faz um, um jabazinho, uns produtinhos dele, e aí ele, consegue, no final, depois de algumas tentativas, monta, e faz o, o motor, girar, e aí, e aí, e aí, e aí, ele vai dar o rolê dele, vai dar o rolê dele, vai dar o rolê dele, muito bem, então, é, bom, aí o que eu percebi, eu percebi, na verdade, que assim, ele tem, trocentos vídeos, como vocês viram, vou botar lá, no site dele, olha, tem vários vídeos, vários vídeos, esse vídeo, esse aqui, na verdade, ele colocou, o Winnebag, mas ele faz uma, é a introdução do canal dele, aquele vídeo que você vê, quando você entra pela primeira vez do canal, então, não tem nada a ver com o Winnebag, é só uma cena que apareceu lá no, na thumbnail, os vídeos, desse Winnebag, eles estão lá, para baixo, então, um ano atrás, né, eles só, eles tem mais de um ano, e, e aí, o que acontece, na verdade, verdadeira, ele, largou, por isso mesmo, então, aquele papo de trocar o motor, que vai ser mais veloz, que você, pelo menos, em um ano, não foi adiante, então, foi mais papo de, acho que, pauta de algum jornalista, aí, ele levou adiante, para, enfim, botar o canal dele, em evidência, mas, não acondicionado, eu entrei em contato, né, hoje, né, antes de gravar esse vídeo, eu mandei o e-mail para ele, perguntando, e aí, o que ele levou e tal, se ele responder, depois, alguma hora, mais para frente, eu posto a resposta, e quais são os planos dele, em relação, a esse, a essa reforma, desse Winnebag. Em todo caso, eu achei bem curioso, achei bem legal, eu vou deixar, no link aí, da descrição, embora é só procurar pelo nome, né, no canal, mas eu vou deixar o link aí, para vocês darem uma olhada, para vocês fuçarem no canal dele, tem vários vídeos interessantes, divertidos, curiosos, sobre reformas, de várias, tranqueiras velhas, entre elas, como eu falei, alguns, motorhomes, e tem, tem um outro motorhome, se não me engano, tem também camper, enfim, o homem fuça em tudo, que é coisa lá. Então, é isso aí, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, vai lá dar uma olhada, volta aqui, para deixar o recado para mim, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri